Olá a todos, bem-vindos a bordo. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre residência por arraigo familiar. O que isso quer dizer? Quando o nosso filho nasce aqui na Espanha e lhe concedem a nacionalidade espanhola, nós por sermos os pais, temos o direito de conseguir a residência por arraigo familiar através do nosso bebê. Que a partir de 2021 a validade da Tarreta passou a ser por 5 anos. É um procedimento muito fácil, então hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo para vocês darem entrada na residência por arraigo familiar. Bom, arraigo familiar é uma autorização temporal por circunstâncias excepcionais. que é concedida a estrangeiros pais de menor nascidos em território espanhol que já possui a nacionalidade espanhola. Quais as condições para conseguir essa residência? Número 1, ser pai de menor de nacionalidade espanhola. Número 2, carecer de antecedentes criminais. Número 3, não ser cidadão da União Europeia. Número 4, não ter proibido a sua entrada aqui na Espanha. Número 5, o certificado de empadronamento. Que é o documento que vai constar aonde você mora, a localidade e todos os membros da casa. E por último, você também vai precisar apresentar o certificado literal do bebê, que foi aquele documento que você pediu no registro civil. Onde vai constar que o bebê conseguiu a nacionalidade espanhola por simples presunção. Documentos necessários para solicitar a sua residência são os seguintes. Anotem aí, vocês vão precisar baixar o formulário que é o modelo EX10, que está disponível no site da Estranheria. Eu tenho ele aqui comigo, logo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para poder descargar, imprimir e preencher tudo certinho para poder levar na Estranheria. Vocês vão precisar também levar uma cópia do passaporte e precisa ser todas as folhas. Vai precisar também solicitar o seu antecedente criminal. Esse documento você precisa solicitar como advogado, né? Para poder fazer a tradução, apostilar, porque tem que ser tudo bonitinho. Um detalhe que eu quero que vocês prestem muita atenção. Cada documento que você for solicitar do Brasil, ele tem um prazo, né? Tem uma validade de até três meses. Então, quando você já tiver certeza de ter a nacionalidade do seu bebê, assim que você for solicitar a cita para ir na Estranheria, para solicitar a sua residência, você pode solicitar esse documento, né? O antecedente criminal. Não solicite ele antes de você ter a cita, porque pode acontecer de você não conseguir a cita prévia e o documento passar da validade. E não é uma coisa muito barata, né? Então, é bom você se atentar a isso. Depois de preencher o formulário, já ter em mãos todos os documentos que eu mencionei, chegou a hora de solicitar a cita prévia na Estranheria. Importantíssimo! Vocês devem se atentar, porque a cita prévia, ela precisa ser dentro da província aonde vocês moram, tá bom? Por exemplo, eu moro na província de Ciudad Lear. Muitas vezes eu entrava no site da Estranheria para solicitar cita e não tinha cita disponível para a minha província. Então, muitas vezes eu pensei em correr uma cita que fosse em Madri, por exemplo. O que ia acontecer? Eles não iriam me atender. Por quê? Quando você vai levar os documentos na Estranheria, que você precisa apresentar todos os documentos, eles vão te pedir o certificado de empadronamento. E lá vai constar exatamente a província que você mora, a localidade e tal. Então, por isso, é muito importante vocês pedirem a cita diretamente na província onde vocês moram. E também, a cita, ela é individual. Então, atente-se. Quando vocês forem solicitar a cita, solicite para os dois. Tanto para a mãe e quanto para o pai. Eu gostaria de dar um conselho para vocês, que foi exatamente o que eu fiz. Quando chegou a carta falando que a minha filha já conseguiria a nacionalidade espanhola, eu já corri para o site da Estranheria e já solicitei cita antes mesmo de ter o documento dela nas minhas mãos. Isso porque, quando você vai solicitar uma cita prévia na Estranheria, precisa ter muita paciência, porque é muito difícil ter datas disponíveis. Eu já tinha data exatamente para o mesmo mês. Eu lembro que o DM da minha filha eu fiz no dia 24 de julho de 2020. E no dia 28 de julho, eu já tinha cita na Estranheria. Então, se vocês ficarem esperando, 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 vai ser muito mais difícil. Então, quando vocês tiverem certeza de que foi concedida a nacionalidade, já procurem a cita e já garantem a cita, porque demora muito. Pessoal, depois que vocês solicitarem a cita na Estranheria, vai gerar uma taxa no valor de R$ 37,52. E é muito importante vocês imprimi-la e pagar antes de ir na cita na Estranheria. Por quê? No momento que vocês forem apresentar o documento de vocês, eles irão pedir essa taxa e ela precisa já estar paga. E agora que vocês já foram na Estranheria, já apresentaram todos os documentos, o formulário que vocês preencheram, eles irão te devolver juntamente com o número de protocolo, que é o número do expediente. Com o número do expediente, é onde vocês vão precisar entrar no site para poder verificar como está o estado do processo. Se ele está positivo, se ele foi negativo, se ele foi resuelto. Eu não me lembro exatamente a palavra, mas é basicamente isso. Se ele foi negativo ou se ele foi positivo. Eles te dão prazo de, no máximo, três meses para a resposta. Então, assim, não adianta você pegar no dia e já começar a olhar. Não. O meu conselho é, depois de um mês, você entrar no número do expediente e ficar dando uma olhada. Porque, assim, eu ficava entrando todos os dias e não adianta, gente. Eles demoram para dar a resposta, mas o máximo são três meses. Agora, como prometido, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para solicitar o formulário no site da Estranheria e também como que eu fiz para verificar o número do expediente. Bom, pessoal, vamos lá. O que vocês precisam fazer é entrar no Google e pesquisar sobre cita prévia estranheria. Daí, vocês vão selecionar o primeiro item. Vai abrir a página. Daí, vocês clicam aceder ao procedimento. Províncias disponíveis. Seleciona a província onde você mora, no meu caso, a cidade real. Acceptar. Aí, você vai selecionar a oficina que você deseja ir. Vai aparecer vários postos e você procura oficina de estranheria. E a minha será essa, a carreteira de porcina. Logo após isso, você vai selecionar o trâmite que você deseja realizar, que será autorização residência temporal por circunstâncias excepcionais por arraigo. Daí, vai abrir essa página explicando mais ou menos como que funciona. Está o modelo ali EX10 como PDF para você poder descargar. E você coloca em entrar. Agora, você vai precisar introduzir o seu documento, que no nosso caso será o passaporte. Aí, você vai digitar no número do seu passaporte. Eu vou criar qualquer um aqui. Aí, você vai colocar o seu nome, o seu apelido e o ano de nascimento. Vou dar em aceptar. E aí, vai aparecer solicitar cita. E se caso aparecer isso, significa que não tem cita disponível, isso que não tem data disponível. Então, você tem que ficar tentando até conseguir uma data. Agora, para verificar como está o estado do expediente, entre no Google e pesquise informações sobre o estado de processo de expediente de estrangeiria. Aí, vai abrir uma nova página e você seleciona o primeiro item. E seleciona acesso ao procedimento de consulta. Entrar formulário. Buscar por número de expediente. Daí, você coloca o número do expediente. Vou usar o nosso como exemplo. Aí, você seleciona a data de solicitação, que no nosso caso foi no dia 28 de setembro de 2020, e o ano de nascimento do titular. E daí, vai abrir essa página com os dados do seu expediente e o estado de resolução, que no nosso caso, deu resuerto favorável. Bom, pessoal, depois que o processo deu favorável, eles dão um prazo de mais ou menos um mês para chegar uma carta na sua casa, onde vai constar que foi concedida a residência temporal por circunstâncias excepcionais inicial. Vai ter os seus dados e o número do RIM. E aí, você vai poder solicitar uma cita prévia na Polícia Nacional para poner as oelhas. E aí, vocês vão precisar entrar no site da estrangeiria para solicitar a cita, só que ao invés de solicitar a cita na estrangeiria, vocês irão solicitar a cita na Polícia Nacional. Quando vocês forem na cita na Polícia Nacional, vocês levem todos os documentos possíveis que eles te pedirem e, principalmente, essa carta onde consta que foi concedida a residência temporal por circunstâncias excepcionais. E depois de vocês colocarem a digital, eles vão te deixar um documento constando todos os seus dados, o dia da data que você deu entrada na sua digital e também vai constar a data do dia que você precisa retornar para buscar a sua tarreta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mas, antes de tudo, gostaria de pedir a todos vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E, se caso surgir alguma dúvida, não se esqueçam de deixar nos comentários aí embaixo. E para quem quiser me seguir também, eu tenho a minha rede social, que é o Instagram. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Bem-vindos a bordo!